É isso aí pessoal, eu, meu amigo Pedro Florencio e Lã da Fã, estamos indo para mais um evento. Primeira feira agropecuária de Carnaíba. Tem aí pessoal, tem os bovinos, caprinos, ovinos do sítio Lajota, Carnaíba. Com a organização Tantão Família e a COCAR, associação dos criadores de caprinos e ovinos de Carnaíba e região. Um evento aí, feito aí pelo nosso amigo Tantão, né? Tantão e companhia, olha aí ó. Vamos lá. Bom dia pessoal, estamos aqui na primeira feira agropecuária de criadores de caprinos, ovinos e ovinos do município de Carnaíba. E estamos com a programação repleta para os criadores hoje. Julgamento de animais, comidas típicas nas barracas e também todos os criadores recebendo, todas as pessoas que querem ouvir um pouco da caprinos e ovinocultura e também incentivar a nossa criação e o desenvolvimento da caprinos e ovinocultura na nossa região. Bem pessoal, começaremos aqui filmando os caprinos e ovinos e em seguida partiremos para os bovinos. O evento aqui conta com animais de raça, como vocês estão vendo, certo? Distribuído aqui em seções, certo? E raças, vejam aí. Cada estande desse aí pessoal, tem aí uma fazenda de onde os animais vêm, certo? Vamos lá, vamos tentar filmar o máximo possível aí, mostrar a vocês o conteúdo em primeira mão do canal Genesity. Vamos lá pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Vai pra frente? 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 Ela vai tirar o caminhão, Zé Boa F*** Vai Vai Que lindo, pessoal Vê aí Top zero, pessoal Bom dia, senhor O senhor poderia dar uma opiniãozinha Sobre o evento aqui Por favor? Quero começar parabenizando o nosso amigo Tantão pela iniciativa Isso é bom que esse tipo de evento é um incentivo para o agronegócio na nossa região Tanto para incentivar os produtores, como para o melhoramento genético também da raça melóide Certo, muito obrigado Vale Quanto é que você está correndo um toro desse, meu patrão? O que você está correndo um toro desse? Rapaz, isso depende muito Pelo documento dele E pela pelagem É em torno de uns 150 mil Esse outro aqui Esse outro aqui também é um do senhor também? Não Esse é um do Tantão O senhor Tantão, ele acabou de sair daqui O exemplo lá, pessoal Está em torno aí de 150, viu 150 mil Pela pelagem Ok? O nosso amigo Tantão Sem documento Sem documento Sem documento Sem documento, né? Mas aceita proposta Para quem tiver interesse pode vir para cá Que nós aceitamos proposta e negociamos Chegando aqui na faixa e negocia Não sai sem comprar não Perfeito Toma um café com a renta Com um peço de bode Nenhuma buchada Todo mundo sai satisfeito daquilo E o contato do amigo Tantão? Ele é de 87 9 9615 6261 Tantão mostra rogado para a gente Olha que está disponível a venda Vamos sim E aí? É dez novilhas aí É tudo de touro peão com vaca peão Dez novilhas aqui, viu Essas aqui são sem documento? Sem documento Sem documento Sem documento E agora aí Ele inicia aí, ó Tem dez aqui Dez novilhas Tem alguma já amojadinha ou não? Tem Tem duas Tem duas Uma amojada aí Certeza é de um touro muito bom, né? Touro peão Pôr peão Pôr peão É uma amojadinha Um de dez aqui Aqui é a conta total Tem uma média aqui de quatro quinhentos Mas negociar também Não, não sei que a proposta Média de quatro mil Quatro mil e quinhentos, pessoal Vejam aí, olha É uma coisa de qualidade, pessoal Olha aí, ó P.O. Sem documento Tem mais aí, Tantão? Para mostrar para a gente? Vamos lá, pessoal Gabino e barreiros aí, olha São expostos aqui, olha Aqui só para a exposição mesmo, né? Para a venda, né? Olha aí, pessoal Tá para a venda, viu? E os valores aqui? E se fizer isso não resiste É a dez mil A dez mil E se fizer não tem não É P.O. mas quando você resiste É a série Beleza Olha aí, pessoal É isso aí Olha Tem algum contato para deixar? 9615 947 Falar com? Ele é Beleza, é isso aí, pessoal Vamos lá Esses aqui, pessoal Só estão aqui para serem expostos aqui na feira, viu? Estão tomando aqui Tem um cavali Tem um gi, né? É seu também, esse ali Pintado Hoje é de um colega nosso Vamos lá Esses aí vão me pintar lá Esse aqui é para venda, né? Uma mãe Uma mãe Doce Cabesteira Uma cinza Só vai dar a dente também, tá? Esse boi tem dois anos e dois meses Dois anos e dois meses, pessoal Sem resiste Sem resiste Ele é sem resiste Ele é filho de uma vaca de um touro peor Mas, pessoal Filho de pai e mãe cura Sem resiste, beleza? E a pedida dele aqui não Ele está perdendo 15 mil A negociação Tem que ver se vender 15 mil 15 mil para só o valor aí, ó Podinho que é massa 15 mil, cara 15 mil, cara Essas vacas ali São todas, não? É, tem um pintadinho também Esse é uma? São vacas? É pintar essa vaca aqui? Esse pintado não Tem um torpeio, ó Você está vendendo também? Está vendendo também Está vendendo também Aí tu vende os dois Ou vende separado aqui? Não 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 Se for os dois aí 10 mil Não É uma vaca com um bezerro Meu Deus Ele vai dar só um bezerro Sim Vamos ver aqui Se você pensa que tem vindo um bezerra ainda É? É um bezerra Aí foi Esse é o senhor, Abadão? É Olha aí, pessoal Tem mais aí, ó Genival Pereira Genival Pereira São mãos, pode entrar? Pode, tá Tem mais também o galo aqui do nosso amigozinho Val Pereira, não é isso? Val Pereira e Alex aqui, né? É esse Galo aqui, ó Tudo bom aqui, ó Um galo aqui com raça e qualidade, né? Não tem resiste 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 Isso aqui é registrado aqui, pessoal E a idadeira, sabe? Tem um ano e meio Um ano e meio É registrado Eles estão à venda ou só para a excursão? É para a venda E o preço dele? Esse aqui está de 14 mil Esse ali é de... Aquele branquinho está de 8 Esse aqui é de 7 Outro tradutório ali Deixa eu pegar ele lá para mostrar a você E esse tourão aqui? Doze mil Doze mil Sem resiste Doze mil, pessoal Olha aí Agora é grande Maior do que eu, viu? Olha que eu tenho 1,88m de altura, viu? Ele é maior, viu? Olha aí Se quiser rodear por aqui, vai rodear Aquele avancinho Três mil Quatro mil Doze Está vendo? A idade dele Quanto? Três anos Três anos Três anos de idade, pessoal Vê aí, olha Tem um preço de renda ainda Vocês têm registro, pessoal Tem registro 9,96 58 69,20 É isso aí Alex Fala com Alex Essa vai falar com nossa amiga Alex Beleza, pessoal Então Fiquei comprar Animais com qualidade Muita raça é aqui, viu? Mas Chega pra cá E a mansidão Olha aí E a idade dele? Esse aqui tem um ano e quatro meses Um ano e quatro meses E novin também Novin também Novin também Sensacional, pessoal Olha aí O bom é o mansidão Olha A idade desse saia é quando Esse aqui tem um ano e quatro meses Esse aí não é estranho não E aí, pessoal Já produzindo já isso aqui Sensacional, viu? Esse aqui é o Esse aqui é o Esse aqui é o O resultado é da O lugar do Deni Barreiro É o Deni Numeração Numeração Numeração, quinhentos e quarenta e três aí o NIRB Olha aí É o melhor NIRB É Isso aí Meu padrão, valeu, obrigado, viu? Tranquilo, obrigado aí, Pelá Valeu, obrigado, velho Valeu, obrigado, velho Valeu, obrigado, velho Tranquilo Pessoal, curtam, compartilhem, vamos lá Sobe na linha, você é agora, não tudo? Não Só tu Doctor, deixa eu tô aí Vem cá É Mato, mas tem um gatinho Tem que ficar brincando no prazo Ouça para aia, mãe, ah A gente vai aqui, mas vai pra alta lá . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá!